Oi gente, hoje às 20h50 na Rede Meio Norte, o meu convidado é Juliano Son, muito querido do nosso estado, faz vários projetos sociais, é um trabalho cristão super bonito, a gente vai falar de música, vai falar do que ele ler, um pouquinho só, porque a gente tem tanta coisa pra falar com esse cara, foi o que, 30 minutos de conversa? Um pouquinho, né? Vai ser muito bom, e você é o nosso convidado hoje às 20h50 na Rede Meio Norte, eu, Juliano, estamos esperando você. Até lá! Até breve! E aí